Salve galera do Classe Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou trazer para vocês aqui, tá, um bug muito legal que apareceu aqui nessa terceira semana, as missões aqui da Sofia, certo? E a gente vai testar aqui para ver como que ele funciona. Galera, é o seguinte, eu já tinha testado em vários locais aqui, porém eu não tinha me atentado a este aqui, este feno, tá galera? Você vai circular aqui, o negócio é o seguinte, eles não vão te acertar nesta parte, ok? Se você parar aqui, os zumbis não irão te atacar, eles não vão te atacar, mas não vão te acertar, beleza? A outra parte é aqui, beleza? Vai ficar nessa parte daqui também, eles não vão te acertar. É tipo como se fosse um X, ou uma cruz aqui, só você traçar aqui no meio, ele não vai te acertar aqui também, e nem aqui. O único problema é que aquele sangue, quando dropa, ele vai te acertar e você vai ter que ficar intercalando aqui entre os locais, beleza? Mas é bem simples, eu vou mostrar aqui agora para vocês, beleza? Vamos ver aqui como é que vai funcionar, vamos achamar aqui, a gente fez ontem, em live, tá galera? Agora vamos mostrar aqui para vocês em vídeo, certo? Ó, a gente ativa aqui e corre para cá, certo? Ativa e corre para cá, vou colocar aqui a minha minigun. E aí galera, eles não estão me acertando, mas o único problema é aquilo ali que eu te falei, ó. Vamos vir para cá, ó, para essa outra parte. Espera aí. Aí, beleza. Beleza, pode ver, eles não acertaram. Agora a gente vai para essa parte aqui, ok? Ó lá. Beleza, tem só mais um, deixa ele... Olha, eles não estão acertando, tá galera? Não estão acertando. Perfeito, tá? Muito legal mesmo, ó lá. Está tentando até agora ali. Agora a segunda rodada, vamos fazer da mesma coisa. Vamos colocar essa minigun aqui. Minigun, ela ajuda bastante. Comer aqui alguma coisa aqui. Ah, galera, eu mandei um salve aí para o Fredson. Foi o Fredson que me mandou o funcionário este bug aqui. Um grande salve para você. Brigadão mesmo, mano. Fico muito feliz aí com o apoio de geral, tá galera? Assim que tiver alguma novidade que dê para a gente poder trazer para vocês aqui, é... Pode chamar lá no WhatsApp, beleza? Será muito bem-vindo. E aqui a comunidade do Last Day, ela é forte por conta disso, tá? Os grupos também ajudam bastante. E o link do canal aí que eu vi também eu vou deixar na descrição, beleza? Para caso você quiser visitar aí, ele também grava aí, pelo que eu vi, bastante novidades aí sobre o jogo, certo? Então, recado dado, vamos colocar aqui a segunda horda. Valeu mesmo aí pelo apoio. Tamo junto. A gente vem para cá, ó. Eles não estão acertando a gente, perfeito, tá? Olha lá, todos foram nossos, tá galera? A gente vem para cá agora. Vamos vir para essa parte aqui, ó. A gente não veio ainda. Ó, não está acertando a gente. Só que só para tomar cuidado aqui, ó. Pronto, já era. Carregou. Opa. Beleza, o sangue, ele está corroendo a gente. Assassino, esquece ele, cara. Opa. Vamos vir para cá. Opa, vou perder o fio, não. Beleza. É meu? Não, não foi meu, não. Vamos fazer a eliminação logo desse aqui, ó. Beleza, galera? Muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. E agora, na última rodada, eu trouxe esse lança-granadas aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu fiz aqui com lança-granadas, dá para você fazer com arma. Mano, o bom é que você não vai receber dano, você tem que tomar cuidado com o sangue. Vocês notaram, né, galera? Agora, essa parte, essa parte, eu fui em todas, essa parte aqui, você fica intercalando aí, beleza? Tranquilo mesmo, não tem segredo. Agora, vamos aqui para a última, eu morri em live aqui na última, tá, galera? Eu morri em live aqui. Eu não sei porque eu seleciono essas habilidades aqui. No começo parecia funcionar, mas é balela, tá? Ó, vamos juntar todas aqui. Se liga, galera. Se liga. Toma. Nossa, não morreu não, mano. Ah, não gostei não. Morreu não. Vamos dar dois tiros, então, para ver se vai agora, ó. Um. Dois. É que eles estão enchendo a vida. Ah, pega, mano. É que eles estão enchendo... É, mano, tem habilidade de encher a vida. Vamos lá. Não, não acerta, galera. Aí você vê como é que você faz, tá, ó. Junta todos aqui, ó. É, tá, aqui não deu. Aqui foi, ó. Beleza. Tranquilo. Aqui também não está acertando a gente. Explodiu. Olha o sangue aqui. Tem que tomar cuidado com o sangue. Ai, que da hora, mano. Nossa, mano. A minha casa falhou ali até umas horas, hein. Vamos lá. 25 segundos. Será que dá tempo? Caraca, mano. Toma. Perfeito. 17. Mano, o tempo, cara. Perfeito. Tinha esquecido do tempo. Mano, essa terceira aqui... Eu errei algumas ali. O lança-granadas ali foi... Não tira a vida deles todos não, hein, mano. Caraca, velho. Dei uns tira ali legal, hein, mano. Gostei. Aí agora vocês veem como é que vocês preferem fazer, tá, galera. Mostrei aí. Testei também o lança-granadas. Só que... Nossa, viu? Então... É... 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 Então... Mais uma vez aí... O Salvão aí. Tamo junto, beleza. O... 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 O Kevin. Deixa eu ver aqui. Salvão aí pro Fredson, beleza. Tamo junto, mano. Brigadão aí. Caso vocês tiverem alguma novidade, é só mandar aí pra gente, beleza. Aqui no canal que é muito, será muito bem-vindo. Tá, galera? Então tamo junto. Grande abraço. E fui. Não esquece de deixar sua avaliação no vídeo aí. E se inscrever, hein. Deixe seu comentário aí pra... Este vídeo explodir de visualizações, galera Tamo junto